O que é que vocês têm? Sim. Não. 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 Vem. Não. 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 Não, não. 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 Não é uma hora lá. Vamos lá. Jolene, Jolene Jolene Just use the sound right Basically finished the garment So So That's nice Nice one Pizza Pizza Okay guys Is that dick? Is it vegan? Yes Tessa's What does it say? Mickey Mark you Mark It's Mickey It's Somewhere Sometime Yeah Some kind of woman Yeah 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 So They They Yeah Yeah It's There Yeah Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma